E aí, tudo certo com você? Hoje é o primeiro tutorial depois que eu cortei o cabelo. Eu não consegui fazer tanto mistério ou coisas assim, porque no dia que eu cortei o cabelo eu descobri uma dengue, fiquei uns 15 dias me recuperando aí, mas tá tudo certo, sabe? Tem coisas que acontecem na nossa vida, a gente não sabe o porquê, mas conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai descobrindo o porquê de cada uma dessas coisas, sabe? Eu precisava dar uma desacelerada, entender que as coisas mais simples aqui são as que fazem sentido. Então, se você me segue aí já tem algum tempo, comenta aqui embaixo faz quanto tempo que você me segue, se você já me seguia na época que eu fazia tutoriais de cabelo aqui, que eu voltarei com os tutoriais de cabelo. E muitas pessoas, depois que eu cortei o cabelo, falaram, Alex, você tá fazendo babyliss ou alguma coisa no seu cabelo? Não tô fazendo isso daqui, é meu cabelo natural mesmo. É que antigamente eu não desfiava o cabelo, então ele ficava pesado e não tinha muito espaço pra poder formar os cachos, formar essas ondulações. Agora eu dou uma desfiada, corto em camada, tudo isso ajuda o meu cabelo a ter menos volume e ter mais possibilidade de virar esses cachos. Por isso que eu falo, sempre quando tiver algum tutorial aqui, às vezes é só o tutorial que tá o nome ali, tipo igual agora, é penteados com gel. Mas eu vou dar dicas de qual escova você pode escolher, você que tem cabelo enrolado, como você pode fazer alguns penteados aqui. E conforme os penteados forem surgindo, a gente vai trocando essa ideia. E um dos próximos tutoriais que eu quero fazer é esse daqui, desse cabelo. E eu tô aprendendo a mexer nessa máquina ainda, que ela é nova. Então eu tô muito, às vezes eu fico um pouco inseguro de eu não estar tão focado assim. Se eu não estiver tão focado assim, com certeza esse vídeo não vai parar. Mas se você tá me assistindo, é porque ele entrou dentro desse fluir que tá a minha vida. Porque eu quero voltar o canal com essa pegada. Deu uma vontade de gravar, vou vir gravar tutorial e parar de balançar a mesa, né? Tô me adaptando, tô numa casa nova, mudei pra praia também. Eu não falei muito aqui e eu quero muito, sabe? Um penteado prático, quero uma vida prática, quero conteúdos práticos. Então, isso daqui que a gente vai aprender aqui agora é um conteúdo bem simples sobre como você pode aí dar um jeito no seu cabelo com gel. Sabe aquele dia que você acorda atrasado e fala Cara, eu não sei o que fazer no cabelo? Passa gel, porque isso daqui você vai conseguir fazer com uma facilidade gigantesca. Ou você precisa ir pra um casamento e formatura, o penteado mais clássico, por mais que você esteja com uma roupa casual, contribui pra você dar esse toque mais sofisticado. Você que tá deixando o cabelo crescer, a lateral do cabelo tá super te irritando, passa gel e você vai conseguir aí deixar o seu cabelo crescer sem ficar se irritando com o cabelo de forma de palhaço. Aqui, primeiramente, então, eu vou passar o gel no meu cabelo seco, nesses cachos aqui, eu vou molhando ele e vou dando direcionamento pra trás, que já vai ser um dos nossos primeiros penteados. Eu gosto muito assim, você que tem cabelo enrolado e não quer ficar com o cabelo super liso e alinhado pra trás, você pode fazer já direto com as mãos, como eu tô fazendo aqui, mas isso daqui vai servir pra qualquer tipo de cabelo, tá? Então, joga o seu cabelo pra trás com as mãos seco e você já vai ter um cabelo já mais classicão na pegada aí do Coringa, sabe? Só que o Coringa, ele deixa a parte de trás com os fios mais soltos, porque tem que ter aquela pegada mais, como é que chama? Mais despojada, né? Porque ele é desapegado com a vaidade, então não é muito alinhado. Mas você pode fazer isso com as mãos, tá vendo? E aí entra a parte dos pentes e das escovas, que eu quero trocar essa ideia com você. Tipo, você tem aqui entrada, você pode baixar um pouco mais aqui. Viu que tá um pouco sem volume? Joga o seu cabelo pra frente assim. Eu gosto dessa pegada aqui, ó, que tá, que fica mais despojado assim, sabe? Porque daí não fica tão classudão assim. Aí vem as escovas e os pentes que a gente já vai trocar essa ideia. Tô dando uma cotovelada toda hora na minha mesa e balançando a câmera. Sou muito perfeccionista, gente, sabe? Se isso é uma coisa que não afeta o vídeo, começa a comentar aqui pra você me encorajar também, porque eu tô voltando pro YouTube com os conteúdos e às vezes eu fico um pouco inseguro com as coisas que acontecem por aqui, sabe? E eu fico muito inseguro aqui no YouTube. Eu não sei por que que eu tô criando essa insegurança. É porque talvez eu tenha ficado algum tempo sem gravar vídeo. Mas a gente vai pegando o jeito de novo. Vou me conectando novamente com você que me assiste aí. E vamos se conectando também com o que é necessário pro conteúdo. Aqui, essa escova aqui, ela se chama escova polvo. Se a gente passar ela, a gente vai conseguir alinhar esses fios, tá vendo? E pelo fato de eu ter passado o gel, esse gel que eu tô passando aqui é um gel da Bosano, que é o que eu usei também num tutorial de anos atrás. Eu acho que o gel da Bosano é um dos gels ou géis. Gels ou gels, gente? Géis. Melhores que tem, porque ele deixa o cabelo bem esticado. Então você que tem cabelo enrolado, você vai conseguir esse efeito aqui, ó. Se você pentear pra trás, chega aqui na nuca, vai penteando assim. E você já tem o penteado mais clássico. Tá vendo aqui que ficam as divisórias do dente? Tem gente que gosta de uma pegada mais clássica do que isso. Eu não curto, então, ó. Aqui na parte da nuca tá faltando um pouco de gel, tá? Um pouco seco. Você pode, ó, jogar o seu cabelo um pouco mais pra trás, assim, e deixar um toque mais moderno, mais rock, sabe? Ó, soltar a parte de trás aqui do jeito que tá. Ou você pode pentear e deixar ele bem clássico. E falando em clássico, se você... Olha o cotovelo de novo. Se você pegar um pente igual esse daqui, que tem os dentes não tão espaçados e finos, olha a diferença de como tá aqui, tá vendo? E olha como vai ficar aqui, ó. Ó. E esse daqui também é excelente pra você que tem o cabelo mais enrolado. E acha que ele vai, talvez, enrolar conforme o tempo for passando. Nesse caso aqui também, deixa eu te falar um negócio. É, você pode dar uma usada do secador aqui em cima. Mas se você quer uma pegada mais clássica, você faz com esse. Se você não quer o cabelo tão junto assim, você faz com esse tipo de pente aqui. Mas você pode fazer também com escovas. Essas escovas aqui dão super certo. Esse tipo de pente aqui também dá super certo. E esse pente aqui, que é pra penteados, pra cabelos ondulados, também dá super certo. Ele deixa mais espaçado os fios. Tá vendo que dá uma diferença em como os fios estão juntos aqui e como os fios estão juntos aqui? Então a gente já tá falando das escovas. Tô com a testa gigante. E assim, penteado com gel. Se você jogar pra trás do jeito que tá aqui, vai evidenciar a sua testa e as suas entradas. Tá vendo? Tem esses pentes aqui, que ele é mais pra finalização. Quando você termina a finalização dos seus penteados, ó. Você vem com ele e faz a finalização. Eu quase já entreguei o próximo penteado aqui. Que eu quero fazer com esse pente aqui. Que é um topete. Se você jogar o cabelo pra trás, você já tem o início de qualquer um desses penteados que eu tô te mostrando aqui, tá? Então, no começo, a gente passou o gel no cabelo mais seco. Jogou ele pra trás. Não gostou do cabelo pra trás porque evidenciou sua testa. Você pode pegar aqui na lateral com o pente um pouco mais grosso e ganhar um pouco mais de volume na parte de cima. E já ter um topete aqui, ó. Topete esse que você pode vir com a mesma escova e vir com a mesma escova, com o mesmo pente e vir soltando aqui a lateral. Quanto maior você quiser, é só você vir e jogar pra frente, ó. Tá vendo? Aqui a lateral você sempre joga pra trás pra dar aquele toque mais clássico, tá vendo? Aí você vai equilibrando como você quer. Aqui eu posso até dar uma soltada no meu topete e jogar ele mais pra trás de espojadão. Assim, ó. Em vez dele ficar clássico. E a gente perde um pouco dessa coisa mais clássica. Ou eu posso fazer isso daqui, ó. Ó. E jogar um pouco pra lateral. Você que tem a testa grande, tá incomodado com a testa grande? Chega aqui, ó. Ó. Solta um pouco dos fios daqui da frente, ó. E joga na lateral. E você tem um outro penteado. Deixa eu focar aqui novamente, ó. E você já tem um outro penteado. Aqui a lateral, se você quiser ganhar um pouco mais de volume, fica super em alta também. Porque essa pegada dos anos 90 tá super em alta. E você consegue ter vários tipos de penteados aí com gel. Então, jogou o cabelo pra trás. Ó. Novamente. Você já tem um penteado mais solto conforme o dente do pente ou da escova que você escolher. Eu prefiro esse pente aqui, gente. Porque eu não gosto do cabelo todo junto. Tá vendo como é que o cabelo ele fica melhor com os fios espaçados? Talvez a tua textura de cabelo não dê pra você fazer tão espaçado assim. Mas daí você vai se adaptando conforme eu te expliquei. Agora eu mudei de câmera pro fundo ficar mais claro e você notar a diferença. Então, ó. Joguei o cabelo pra trás com esse pente. E o resultado é esse daqui, ó. Tá vendo? Aí você vem e prende. E vai já arrumando o cabelo do jeito que você acha melhor. Porque, deixa eu te falar um negócio. O gel ele seca rápido. O seu cabelo ele vai ficando mais durinho. Alex, eu preciso renovar. Se você ver, você que tem cabelo enrolado, ondulado ou qualquer outro tipo de cacho. Deixa eu te falar uma coisa. Conforme você for vendo que o seu cabelo tá voltando na textura natural, vem com um pouco mais de gel e passa o secador de longe assim. Só pra dar uma secada mais rápida e você conseguir esses fios mais alinhados. Aqui no caso, ó. A gente consegue também dividir o cabelo ao meio. Aqui no meu cabelo ele já tá ficando mais duro. Você consegue dividir o seu cabelo ao meio, tá vendo? E deixar ele com esse aspecto. Ou você consegue aqui até dar uma ondulada nos seus fios. Aí você vem e vem consertando aqui do jeito que você quer, tá vendo? Que dá pra você fazer uma divisão e consegue ter aí um outro tipo de penteado também, tá vendo? Um corte mais dividido ao meio. Quando você for dividir o seu cabelo ao meio, sempre passa um fiozinho ou outro na parte de cima pra ele não ficar muito dividido, sabe? Então aqui a gente já tem esses penteados. Então eu vou jogar ele pra trás e vou fazer o topetinho aqui novamente mais perto pra você ver, ó. Vamos lá. Cabelo pra trás com essa escova. Com essa escova, ó. Com esse pente. Aqui, ó. Tá vendo? Peguei aqui. Ó. Nossa, esses efeitos sonoros, hein? De milhões. De milhões. Ó. Bem rápido você consegue ter um outro penteado aí. Se você quiser, você pode soltar essa minha lateralzinha que eu soltei aquela hora. Ou você pode dar só vir chegando aqui, ó. Pegando o fio, alinha com as mãos e junta ele assim com o gel. Você vai ver que o gel, ele fica um pouco mais gosmento. Se você fizer com o pente mais espaçado, vai ter mais espaço entre os fios. Você que tem pouco cabelo, isso é excelente. Pra você que tem muito cabelo, um pente mais fino. E depois você vem com as mãos, só pra você dar um pouco mais de espaçamento nos fios. Aumentar topete, só pegar aqui, ó. Na parte daqui, ó. Ó. Bem simples, ó. Ó. Chega essa parte da lateral pra frente. E aí, ó. Você já tem um penteado. E aqui, quanto mais você erguer, mais volume você vai ter. Só que eu não quero muito volume aqui, pra eu não ficar com aquela pegada muito setentista, sabe? E deixa passar um pouquinho de gel aqui pra dar uma acertada na barba. E terminar o vídeo já com essas dicas de cabelo com gel, que são bem simples, mas que faz toda a diferença, sabe? Eu quero cada vez mais estar leve aqui e transformar esse espaço novamente em um espaço onde eu me conecto com pessoas que gostam de mim. E é muito difícil a gente conseguir ir treinando isso todos os dias, porque tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá tão legal assim. Tem dias e semanas que a gente fica com bloqueios criativos e isso acontece com todo mundo. Todo mundo. Até eu que você fala, nossa, mas você só liga a câmera e... Tem todo um propósito aqui em eu me conectar com você. E eu espero que você tenha me acompanhado até aqui, tenha sentido algo de diferente, tenha sido encorajado de uma certa forma a ser uma pessoa melhor, a se cuidar melhor. Porque você se cuidando, você consegue ter confiança em chegar, em expor suas ideias e também ficar mais confiante com os olhares que você recebe. Que talvez você não receba com tanto apreço assim, porque você não se cuida. E você sabe que lá no fundo, quando a gente não se cuida, a gente não fica atraente, a gente não fica confiante. Então, tudo que eu faço aqui é pra gente poder desenvolver esse lado de maneira simples, com uma amizade. Porque aqui você tem um amigo que você pode contar sempre. Então, se tiver qualquer dúvida, pode mandar aí nos comentários. A gente vai trocando essa ideia. A gente vai deliberando um pouco mais também de conteúdos por aqui. E eu vou ficando cada vez mais feliz em fazer tudo isso que faz parte do meu sonho. De verdade mesmo, de coração, você que me assistiu até aqui, a gente se vê na próxima. E o aumento de frequência nos vídeos vai acontecer, porque isso é promessa de Deus na minha vida. Porque eu quero muito que esse canal cresça, que esse canal se expanda e a gente consiga desenvolver aí um trabalho incrível através de uma conexão leve e fluida, como sempre tem sido e como sempre vai ser. Um beijo aí, Deus abençoe a sua vida. Dê mais uma cotovelada na mesa e é isso. Fica com Deus aí e se cuide, hein? E aí E aí Tchau.